Minha vida seja assim Consagrada-te, Senhor Possa sempre, Tu por mim Cooperar em Teu amor A minha alma lava, salva a dor O Teu sangue puro carmesim Minha vida boa para ser Senhor Tua para sempre sim Que meus pés somente vão Onde os santos possam ir Uma eterna canção Minha voz se faz ouvir A minha alma lava, salva a dor O Teu sangue puro carmesim Minha vida boa para ser Senhor Tua para sempre sim Seja o meu tempo inchar Consagrado em Teu labor Minha vida boa para ser Senhor Minha vida boa para ser Senhor Minha vida boa para ser Senhor Tua para sempre sim Toma, ó Deus, o meu querer Faz o Teu, ó Salvador Hoje habita no meu ser Enche-me do Teu fervor A minha alma lava, salva a dor A minha alma lava, salva a dor Oh, recebe meu Senhor Oh, recebe meu Senhor Quando venho me prostrar A teus pés, ó Salvador A teus pés, ó Salvador Hoje vem me consagrar A minha alma lava, salva a dor A minha alma lava, salva a dor A minha alma lava, salva a dor O Teu sangue puro carmesim Minha vida tua, para ser Senhor Tua, para, para sempre sim Minha vida tua, para ser Senhor Tua, para, para sempre sim